O vídeo de hoje vai falar sobre os principais sinais de pré-parto das suas matrizes ovinas. Se você é criador ou está iniciando uma criação e gosta de entender mais sobre o processo de produção de ovinos, fica comigo nesse vídeo. Vamos entender os principais sinais que são um alerta para você mudar os manejos dos seus ovinos e reduzir a perda dos cordeiros e aumentar com certeza a população de ovinos da sua propriedade. Esse é o momento mais aguardado não só pelos produtores de ovinos, mas na verdade por todos os produtores de animais. É o momento dos nascimentos, do aumento do rebanho e esse é um momento bastante delicado e o produtor precisa entender os principais sinais que fazem com que a sua matriz vá parir e vá ter um parto sem problemas. Entender esses sinais vai reduzir as perdas e aumentar a lucratividade da sua propriedade. Todo produtor gostaria de ter muitos cordeiros na sua propriedade, mas para que os cordeiros cheguem e com saúde você precisa tomar alguns cuidados e observar o comportamento das suas matrizes. O primeiro sinal de que a sua matriz vai parir ou está próxima de parir é a mudança do comportamento. Mudar de comportamento é um dos sinais em que a matriz avisa para o seu dono, para o seu proprietário que as coisas estão mudando. Normalmente os animais se isolam do grupo e procuram ficar afastados dos demais animais. Buscar se isolar é o principal comportamento das matrizes ovinas, mas algumas matrizes podem ficar mais agitadas do que o normal. A orientação que eu forneço é de que você conheça o comportamento normal dos seus ovinos para depois entender que houve mudanças nesse comportamento. Verificar e acompanhar o comportamento diário dos seus animais é importante para você estabelecer uma rotina com os seus animais e entender quando os mesmos mudam o comportamento e você precisa agir. Um dos principais sinais é o aumento das glândulas mamárias. As mamas vão aumentando de tamanho à medida que o animal vai se aproximando do parto. Na linguagem popular, isso se chama mojar. Dessa forma, o aumento sinaliza que os animais estão por chegar. E a cordeirada vai nascendo e o produtor vai se animando. O aumento e o edema da vagina, da vulva, dessa área externa, é um dos principais sinais da proximidade com o parto. E o produtor, principalmente quem está iniciando, deve ficar atento a este sinal. Esse edema significa que os tecidos estão relaxando e o canal do parto está se preparando para a descida dos cordeiros. Fique atento nesse sentido. Junto com esse edema e esse inchaço das mamas, os mamilos também acabam mudando a sua projeção e se projetam normalmente para fora do animal, em direção à virilha, fazendo com que eles fiquem apontados na direção em que os cordeiros vão fazer as mamadas. É uma questão fisiológica que facilita a mamada do cordeiro e a sua alimentação e desenvolvimento posteriores. O mamilo muda o seu posicionamento. Normalmente, os mamilos ficam apontados para o chão, nessa direção aqui, na vertical. Quando a matriz tem a proximidade do parto, o mamilo se projeta nessa direção assim, angulado, para fora, favorecendo a mamada do animal. Para o produtor entender a presença dos sinais do parto, do pré-parto, é importante para garantir uma boa prole, uma boa ninhada. E se você é produtor, com certeza quer ganhar dinheiro produzindo ovinos. Na verdade, não só ovinos, como qualquer outra criação de animais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vou deixar diversos vídeos relacionados à criação de ovinos na descrição desse daqui. Se já está gostando desse conteúdo, deixe o like, deixe o joinha. Isso ajuda, fortalece e faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e oferece para mais pessoas. Um outro grande sinal de proximidade de parto é o arqueamento do abdômen. O abdômen tende a se projetar em direção ao chão, ficando como se fosse um arco de flecha armado. Esse é um grande sinal de proximidade do parto e o produtor tem que ficar atento. O abdômen sendo apontado para o chão é sinal de que os cordeiros estão se preparando para a saída e se projetando para o canal do parto. Outra observação importante é a região do flanco, essa região aqui do vazio. Ela tende a ficar mais evidente, mais à amostra, demonstrando que os cordeiros desceram. E essa descida faz com que os ligamentos relaxem e essa região fique mais visível. Evitar fatores de estresse é um dos principais pontos que faz com que você não tenha perdas de cordeiros no pré-parto ou mesmo no pós-parto. Movimentações desnecessárias, presença de animais estranhos ou mesmo muito agito com visitas. É normal em propriedades pequenas as pessoas quererem observar os cordeiros e esse agito e esse tumulto todo pode levar à morte desses animais. Ou mesmo a subnutrição, porque as matrizes entendem que esse estresse acaba então fazendo com que elas precisem cortar o leite. E cortando o leite, essas matrizes vão fazer uma menor produção de nutrientes para esses animais. E os animais acabam ficando fracos. Evite ao máximo a presença de visitas na sua propriedade. Só traze estresse desnecessário aos seus animais. Se o seu animalzinho aí, se o seu cão não está acostumado com a presença de cordeiros, ele vai acabar se tornando uma ameaça e você deve evitar ao máximo a presença de cães dentro dos piquetes de nascimento de ovinos. Mesmo numa brincadeira, uma mordida de um cão pode danificar gravemente um cordeiro que é recém-nascido como esse daqui e você vai acabar perdendo o animal. Não morde ele, Todd. Tá? É amigo. Então acostume os seus animais com a presença dos cordeiros ou evite a presença dos cães na propriedade. E para quem gosta de assistir o vídeo até o final, vou deixar essa dica bônus. O sétimo sinal de parto é um sinal bastante evidente e que o animal apresenta na véspera ou no dia do parto. Normalmente os animais ficam todos agrupados no rebanho. Porém, no dia do parto, além do isolamento já falado no início do vídeo, o animal também, que vai parir, vai deixar de se alimentar. Esse é um dos principais sinais. Refugar a alimentação fornecida no coxo, principalmente, ou suplemento verde fornecido em fenil, é um sinal de alerta. E o produtor deve ficar muito atento neste dia. Bom, e é entendido todos os sinais da proximidade do parto e se você for um felizardo de conseguir assistir um parto durante o dia, pois a maioria dos partos ocorrem à noite. 80, 85% de todas as parições, e não só nos ovinos, na maioria das espécies animais, é à noite. Quando você for sortudo e conseguir acompanhar um parto como nós aqui, vai perceber o início das contrações. Esses são os movimentos que uma matriz ovina vai fazer para expulsar o feto. Procure não interferir no parto, principalmente se a sua matriz ovina for de primeira cria. Interferir no parto vai fazer com que ela entenda que para a próxima vez ela vai também necessitar de ajuda. Vai haver, tipo, uma dependência desse animal do teu apoio. Evite ao máximo fazer intervenções. Dê tempo para o seu animal. Um parto normal, dentro de condições normais, pode ocorrer de 20 a 30 minutos sem problema nenhum. Só interfira se os partos forem muito demorados, acima de uma hora. Aí você deve interferir. Rompeu a bolsa e o feto ainda não foi expelido? Procure auxílio. Inquietude, agito, levantar e deitar novamente é normal. Observe o animal de longe e deixe as contrações aumentarem. Então, vamos ao passo a passo e passo a passo a passo. E aí eu vou postar a passo. A medida que você perceber que o feto está bem posicionado e a cabeça começa a sair, o parto está em bom andamento. A medida que você perceber que o feto está bem posicionado, essa é uma ovelha de primeira cria, ela já está em trabalho de parto há mais de 40 minutos e está bastante cansada. É provável que a gente precise auxiliá-la. Se for precisar de um auxílio, faça o mínimo de força possível, apenas de um empurrãozinho. No bom sentido, na verdade você vai firmar e deixar a fêmea fazer a contração. Procure remover também as secreções das narinas, principalmente. Isso ajuda o fetinho aí recém-nascido, nosso novo membro a respirar. Essas secreções podem afogar dependendo da posição que o seu cordeirinho nascer. Faça a remoção vigorosa dessas secreções. Isso aí pessoal, parto bem realizado. A Titi aqui já na volta querendo saber se está tudo bem. Pode ser que sim. Intervenção mínima realizada. Mamãe cansada, mas parto bem tranquilo, cordeiro bem saudável e forte. Já com bastante movimentos. Daqui a pouquinho ela já vai levantar e com certeza a mãe vai terminar de limpar as secreções e estimular a circulação. Bom pessoal, era isso. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Se gosta desse tipo de conteúdo, ative todas as notificações. Meu muito obrigado aos nossos membros e um abração a todos os nossos inscritos.